Já ouviu falar do suede? Sabe a sua origem? Sabe reconhecer? Sabe usar? Nesse vídeo eu vou desvendar tudo isso pra você. Eu sou a Fê Fuscaldo, consultora de imagem desde 2013, pioneira em atendimento e cursos online no Brasil. Tô aqui pra te mostrar que consultoria de imagem vai além de um monte de regra pronta. É sobre pensar o estilo. E pra isso precisa justamente do conhecimento, do embasamento, pra poder saber escolher. O suede é um tipo de tecido artificial. Ele foi criado pelo estilista americano Halston na década de 70. O Halston tem uma grande importância pra história da moda americana. Inclusive, recomendo a série do Netflix. São quatro episódios que retratam sua vida e sua carreira de uma maneira super interessante. Ele ficou conhecido depois de criar o chapéu pillbox pra primeira dama americana, Jack Kennedy. Virou uma febre. E ele passou anos vendendo chapéus com ateliê lotado. Até que por volta de 68, a Jack parou de usar chapéu. E ele muito bravo falou, e agora? O que eu vou fazer se ninguém mais usa chapéu? Se chapéu saiu de moda. Se reinventou e começou a criar roupas. Com as roupas, ele trouxe uma sensação de uma sofisticação. Mas ao mesmo tempo, ele queria que fosse usável, que fosse dia a dia. Trabalhava com ceia da alfaiataria, pintura manual nos tecidos. Outra curiosidade sobre Halston é que ele era muito próximo a Liza Minelli. A cantora americana que faz sucesso até hoje, ela foi musa do Halston. Ele criou muitas de suas roupas de shows, de apresentações. E eles eram muito, muito próximos. A série retrata também muito bem isso. Mas voltando ao suede, ele foi criado num dia de chuva. Será que dizem isso? Hoje, inclusive, vestiu a minha saia de suede, porque tá com cara de que vai chover. A história é a seguinte. O Halston tava criando um trend coat de camurça. Trend coat é esse casaco alongado, que é muito usado nos países do hemisfério norte, onde tem situações mais frias, onde venta muito. Então, ele tava lá criando um trend coat, esse casaco alongado, de camurça. Tava trabalhando numa peça piloto. Peça piloto é essa peça que eles criam uma, usa pra testar as modelagens. Quando a peça tá toda ajustada e aprovada, aí sim, vai pra produção. Então, ele tinha uma única peça piloto de camurça. E o seu assistente vestiu pra comprar sei lá o que na rua. Pegou uma chuva. Quando ele voltou pro ateliê, o casaco estava destruído, porque camurça e água, ó, não podem andar juntas. Marca toda, estraga mesmo. E aí, o Halston ficou muito bravo, deu uma bronca nesse assistente. Depois de ficar bravo, ele caiu uma ficha. Se eu tô criando uma roupa pra dar liberdade pra essa mulher, praticidade no dia a dia, sem perder a sofisticação, a roupa não pode estragar se pegar uma chuva. Foi lá e criou o Ultra Suede. É isso, no desafio que a gente tem as melhores ideias. O Ultra Suede é justamente o efeito visual de uma camurça, mas com a durabilidade de um tecido artificial. Olha lá, que interessante. Esse casaco que eu tô segurando é uma inspiração nesse trendcoat do Halston. É uma versão moderna da Zara. Mas foi exatamente essa ideia do casaco que ele criou e que virou um best-seller de todas as coleções dele. E como que a gente reconhece se é um suede ou se é uma camurça? Quando você olha assim à distância, parecem iguais, né? Por quê? A sensação é esse aveludado do tecido. Porém, quando você vira ao contrário, você vê bem a diferença. O suede por dentro parece um neoprene, que é um outro tipo de tecido sintético. Já a camurça por dentro continua sendo camurça. Camurça é uma pele. Então, a grande diferença tá justamente no lado interno e na durabilidade. Bacana dizer também que, a princípio, parece que é um tecido muito associado a looks invernais. Mas tudo pode e tudo depende. Depende do quê? Do styling. E mesmo da modelagem dessa peça. A minha saia de suede, por exemplo, passei do verão ao inverno. Por quê? Porque é uma saia. Aqui na parte de baixo, a gente não transpira tanto. Então, é super possível de usar. Aqui a gente tem uma blusa, que é uma versão de suede ainda mais fininha. Então, é leve. Num dia de meditação, super funciona. Quando se trata de imagem e estilo, não dá pra gente ter uma regra pronta. Ai, suede só no inverno. Ou couro só... Isso já caiu em desuso. A gente precisa entender que o melhor tecido depende do nosso estilo, do nosso estilo de vida, do nosso desejo de imagem. É ali, ó, um quebra-cabeça que a gente vai montando baseado nos desejos da gente ou da nossa cliente, se você é uma consultora de imagem. Mas a informação técnica é a técnica a serviço do desejo de imagem. Isso é a nova consultoria. A consultoria dos tempos de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Sempre tem conteúdo novo por aqui. Vamos falar da seda, do linho... O que mais você quer que eu fale? Traga pro nosso bate-papo aqui no canal. Escreve nos comentários que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!